Agora eu quero todo mundo cantando comigo Você me deixa meio bobo, assim abandonado Coração batendo tão apaixonado Porto de desejo nesta solidão Saio andando pela rua, acendo um cigarro Sinto sua falta e dentro do meu carro O rádio sempre toca a nossa canção O tempo passa tão depressa e eu vou te esperando Brigando com esta saudade Só eu entendo a minha dor Atrás de um sorriso eu tento não chorar de amor Me leva, por favor, amor, me leva Não me deixa aqui, me leva Dentro do seu coração Me leva, me leva Não me deixa aqui sozinho Deixa eu te fazer carinho Não me deixa meio bobo, assim abandonado Coração batendo tão apaixonado Porto de desejo nesta solidão Saio andando pela rua, acendo um cigarro Sinto sua falta e dentro do meu carro O rádio sempre toca a nossa canção O tempo passa tão depressa e eu vou te esperando Brigando com esta saudade Só eu entendo a minha dor Atrás de um sorriso eu tento não chorar de amor Me leva, por favor, amor, me leva Me leva, por favor, amor, me leva Não me deixa aqui, me leva Dentro do seu coração Me leva Me leva, não me deixa aqui sozinho Deixa eu te fazer carinho Não me deixa eu te fazer carinho Não afaste a minha mão Obrigado, gente! Me leva, por favor, amor, me leva Um beijo no coração de todos vocês Não me deixa aqui, me leva Dentro do seu coração Me leva, me leva Não me deixa aqui sozinho Deixa eu te fazer carinho Não afaste a minha mão